20 de novembro foi instituído como Dia Nacional da Consciência Negra pela Lei nº 12.159 de 2011. A data representa uma conquista política para o movimento social negro no Brasil, composto por homens e mulheres que cobram a necessidade de o país refletir sobre uma contribuição da população negra para a construção da sociedade brasileira. Sempre mantendo no horizonte a importância de enfrentar as situações de violência e criar estratégias de resistência à estrutura racista sistêmica do patriarcado. A urgência de falar sobre o assunto está no fato de vivermos num país onde 53% da população se identifica como negra, segundo o IBGE. São pessoas pretas e pardas que têm o direito de reconhecer e ter reconhecido a cultura civilizatória afro-brasileira. Escolho falar sobre isso neste dia tão importante, te convidando a olhar para um fator que demonstra a profundidade da questão que temos em mãos. Como nos lembra Angela Davis, abre aspas, Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, fecha aspas. São elas que estão na base da pirâmide socioeconômica do país. São essas mulheres que atuam em frentes de resistência tão plurais como o trabalho, a saúde, a educação e a política. Por isso, reflita, se a mulher negra tivesse as mobilidades social, cultural e econômica seguradas, ela não seria uma figura estratégica para a transformação que tanto almejamos? Eu citei aqui Angela Davis, que é uma importante ativista norte-americana, que nos dá ferramentas valiosas para tratar da intersecção entre gênero, raça e classe no Brasil. Mas eu não quero e não posso deixar de reconhecer que nós temos aqui em casa as nossas referências fundamentais para dialogarmos sobre a situação da mulher negra e, consequentemente, da população negra. Então eu tomo a liberdade de te desafiar a explorar o universo onde essas mulheres se inscrevem. Que tal a gente começar conhecendo a Sueli Carneiro? Sueli é filósofa, escritora, ativista, é fundadora e atual diretora de Gueledes, que é o Instituto da Mulher Negra. Ela é considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. E quer continuar a expandir os horizontes? Então leia Maria Beatriz Nascimento, que é historiadora, ativista pelos direitos humanos de negros e mulheres. Ela dedicou a sua vida a estudar o protagonismo do negro no meio acadêmico. E se você quer se inspirar por uma história revolucionária, tem que conhecer a Lélia Gonzalez. A antropóloga é uma das fundadoras do movimento negro unificado. O MNU é uma organização pioneira, criada na década de 70 e fundamental para compreendermos as bases dessa luta tão atual no Brasil. O importante mesmo é a gente se incomodar. Perceber que há muito por fazer para alcançarmos o verdadeiro significado do dia 20 de novembro. O dia da consciência negra do Brasil.